Ela me conhece desde menos alto E eu gosto dela, amo quatro irmãos Sai da frente, porque a força negra não brinca Ela dá é show Você tá ligado, eu não vou falar Mas ela cresceu e somente mudou Só quer saber dos maloqueiros e pá Força negra, sempre na jada Mas nunca igualada Ela quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Ela me conhece desde menos alto E eu gosto dela, amo quatro irmãos Sai da frente, porque a força negra não brinca Ela dá é show Você tá ligado, eu não vou falar Mas ela cresceu e somente mudou Só quer saber dos maloqueiros e pá Ela quer se andar Ela quer se andar Você tá ligado, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Esta é a força negra O som que dá gosto de ouvir e dançar Luciano Cedês, o Moral de Terezinha na Piauí Ela quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Ela me conhece desde menos alto E eu gosto dela, amo quatro irmãos Sai da frente, porque a força negra não brinca Ela dá é show Você tá ligado, eu não vou falar Mas ela cresceu e somente mudou Só quer saber dos maloqueiros e pá Eu já na mão da porta e para um pouco Ela quer se andar Ela quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Uma vez, fica de novo uma vez Acesse Luciano Cedês no Youtube E curta os melhores reggae remix da atualidade E aí, DG, tem uma flautinha aí? Dane o bolado É o bairro mané Sai da frente, porque a força negra não brinca Ela dá é show Vocês que me pediram um pouco de putaria Putaria, putaria Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? Cê que trava nessa porra descendo de perna aberta Qual foi, mano? O bicho parou? Solta o beat Dá um fanta Força negra Sempre invejada Mas nunca igualada E aí, DG, tem uma flautinha aí? Luciano Cidês, o Moral de Teresina, piorri! Vocês que me pediram um pouco de botaria, botaria, botaria Tava sentindo saudades de dançar com a ousadia Tava sentindo saudades de dançar com o... Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? Vem que trava nessa porra, descendo de pé na beca Vem que trava nessa porra, descendo de pé na beca Vem que trava nessa porra, descendo de pé na beca Mas nunca igual a Rafa Qual foi, mano? Esparou? Solta o beat, dá um fanda Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Cê te trava nessa porra, batendo a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão E aí, DG, tem uma flautinha aí? Sai da frente Cê te trava nessa porra, descendo de pé na beca Qual foi, mano? Esparou? Solta o beat, dá um fanda Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Cê te trava nessa porra, batendo a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão Cê te trava nessa porra, me apenta a bunda no chão Sai da frente Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do Reggae Remix do momento Luciano CDs, o Moral de Teresina, Piauí Sai da frente, porque a força do Reggae não brinca Ela tá é show Tô de nós em conversa Tô decidido e não é a dor que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Tá lá com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Parado no bailão Parado no bailão Tá lá com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Tô de nós em conversa Tô decidido e não é a dor que eu me joguei no Mandela Esta é a força do Reggae Um som que dá gosto de ouvir e dançar É, parado no bailão Tá lá com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão É, parado no bailão Tá lá com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós em conversa Tô decidido e nem à toa que eu me joguei numa tela Eu que me joguei numa tela Esta é a força negra, o som que dá gosto de ouvir e dançar É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós em conversa Tô decidido e nem à toa que eu me joguei numa tela Eu que me joguei numa tela Esta é a força negra, o som que dá gosto de ouvir e dançar Eu que o povo está no chão O povo está no chão Acesse Luciano CDs no Youtube E curta os melhores Reggae Remix da atualidade Esta é a Força Negra O som que dá gosto de ouvir e dançar Luciano CDs O Moral de Teresina Piauí Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Sai da frente Porque a força negra não brinca Ela vai show Tá na chegada Aqui na favela e tá pronto pra ser cobrada Não é sinal de festa Toma pai, toma pó Toma, toma, arrasta a coragem Toma pai, toma pó Toma, toma, arrasta a coragem Toma pai, toma pó Toma, toma, arrasta a coragem Toma, toma, arrasta a coragem Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Sai da frente Sai da frente Sai da frente Porque a força negra não brinca Ela dá show Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Para as mamas do Nube que eu vou levar essa prague Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Ela vai ser papapá, papapá na chuprada Eu estou aqui na padela e está pronta para ser cobrada Compre um arsenal de festa Sai da frente Porque a força negra não brinca Ela dá show Sai da frente Porque a força negra não brinca Ela dá show Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do reggae remix do momento Não te bate maluco Com a força negra é só na manha Oh, you will see me thrive Can write my story And beyond the arc of time I was just coming far No matter how you shake my core Força negra No comando da máquina Hélio DJ When the fire's at my feet again And the vultures of style Circulating Whispering You're out of time But still I rise Essa é a força negra A gigante de Teresina Luciano CDs O moral de Teresina Fui So I call my angels They say Oh, you have so little faith Without it, without it Victory is in your veins You know it, you know it And you will not negotiate Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Acesse Luciano Cedês no Youtube e curta os melhores Reggae Remix da atualidade Não te bate maluco, com a Força Negra é só na manha Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina E de tu mente borraste, quando eu te facia Pam, 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 pam Piensas que eu me quedo tranquila E eu estou fazendo fila Mientras que tu inventas dar Luciano Cedes, humoral de Teresina, Piauí Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Te pusiste a quemarte, no crees que puedes comprarme Ni con carteras, ni con diamantes, mi vida cambió Y es interesante, que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena, y tu recuerdo se va Pensaste que entre en depresión y yo viviendo plena Sufiro que estaba sola, me doy en Instagram Ay, dime que mi cama suena, y mi cama suena Dices, que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas, que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas, que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Prendas que tú intentas dar Essa é a Força Negra, a gigante de Teresina Não te bate maluco, com a força negra é só na manha Estou só aqui, pero esta noite tu serás só pra mi E se tu queres, se tu queres la llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo, esta noite nos vamos de rumba una locura E se tu queres, se tu queres la llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo, esta noite nos vamos de rumba una locura E esta noite tu y yo, nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero, que nadie nos venga a morir Essa é a Força Negra, a gigante de Teresina Importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Besándonos lentamente, haciendo mil cosas indecentes Tu y yo sin el en tu mente Que no nos importe que piense, que diga la gente Si somos un par de dementes No importa lo que dirán, por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tu queres, si tu queres la llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo, esta noche nos vamos de rumba una locura Y si tu queres, si tu queres la llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo, esta noche nos vamos de rumba una locura Que nadie nos venga a molestar Não importa o que dirão Por uma vez nada mais Há tanta química e não se pode evitar Eu despertei pensando em ti Eu sei que tu também, bebe, pensas em mim Tu estás com ele e eu só aqui Bebe, esta noite tu serás só pra mim E se tu queres, se tu queres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noite nos vamos de rumba, una locura Jimmy Boy, The Latin Boy Kevin ADG, Daniel Henny, Los Root Boys Joel Mavic Essa é a força negra, a gigante de Teresina Sai da frente Porque a força negra não brinca Ela tá é show Can't I please play? You can't do it, man You can't do it, man Yeah, love and true, you're inceived seven together You need the yarn to realize There's no meaning tonight You can't do it, man You can't do it, man You can't do it, man Força negra, sempre invejada, mas nunca igualada Luciano Cedez, humoral de Teresina Piauí Força negra, sempre invejada, mas nunca igualada Sai da frente Porque a força negra não brinca, ela tá é show Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Música Sai da frente, porque a força negra não brinca, ela tá em show Música Música Força negra, sempre invejada, mas nunca igualada Música 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 Essa é a força negra A gigante de Teresina Música 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 Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Música Luciano Cides, um moral de Teresina Piauí Música Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Música 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 Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Música A Gigante de Teresina Música 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 Essa é a Força Negra, a Gigante de Teresina Música 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 Sai da frente, porque a Força Negra não brinca, ela dá show Música 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 Não te bate maluco, com a força negra é só na manha. Luciano Cedes, humoral de Terezina, P.O.I. Fui, Fui, Fui. Stay with me, let me hold your hands, let me sit upon your knees. I see fear in my desires, every time she cries, try to learn all of me. Essa é a Força Negra, a gigante de Teresina. Força Negra É tudo diferente Você no norte, eu no sul, você é cinza, um branco do sul. Mas a saudade é exatamente igual, nós em São Paulo, nós na VAL. Você no norte, eu no sul, você é cinza, um branco do sul. Mas a saudade é exatamente igual, nós em São Paulo, nós na VAL. Ai, 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 ai. Ai 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 Luciano Cedês, o moral de Teresina Piauí Essa é a força negra, a gigante de Teresina Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem você liga pra mim toda madrugada Me diz quem tá com saudade, pede pra voltar Me disser no tempo, danse pra desultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Quem você liga pra mim toda madrugada Me diz quem tá com saudade, pede pra voltar Me disser no tempo, danse pra desultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde tá deserto? Depois que perca me falasca Onde tá deserto? Depois que perca me falasca Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem você liga pra mim toda madrugada Me diz quem tá com saudade, pede pra voltar Me disser no tempo, danse pra desultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde tá deserto? Depois que perca me falasca Onde tá deserto? Depois que perca me falasca Essa é a força negra, a gigante de Teresina Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar, quem mandou me deixar... Dizem que se queda solas, te abraçamos, um mal de amores E sua vida ninguém a controlar, sabe? Sale e não tem preocupações, muitas relações e todas com desilusões Se a vê acompanhar somente em ocasiões Não tem confiança e se lhe falha não cuente que te perdone Concentra seu corpo de mala, nos conhecemos na disco e terminamos em minha sala E sempre o fazemos sem demora, não temos nem limites de hora A debilidade de todo homem, chama a atenção e ela não sabe Não tem no amor, seu coração se rola e ela não encontra as linhas Quero enamorarse, dizem que se queda solas, que há passado muito mal de amores E sua vida ninguém a controlar, ela não quer enamorarse Dizem que se queda solas, que há passado muito mal de amores E sua vida ninguém a controlar, sabe? E é essa substância Me gusta a tua elegança Quero é seu apartamento, pero sei que tem hoteles Bastido de Chanel, blanca de Mercedes Quero estilo calo e um hermoso corpo Que me pertence no meu cuento É a debilidade de todo homem E a mala atenção, ela não sabe Não tem o amor Su coração se roja, ela não encontra a lade É a debilidade de todo homem E a mala atenção, ela não sabe Não tem o amor Su coração se roja, ela não encontra a lade Quero enamorarse Dizem que se queda sol E abraçam muito mal de amores Su vida negra controla E a mulher enamorarse Dizem que se queda sol E abraçam muito mal de amores Su vida negra controla A gigante de Teresina Acesse Luciano CDs no Youtube E curta os melhores reggae remix da atualidade Vai colocando a mão no chão Balançando o rabão Vai colocando a mão no chão Balançando o rabão Balançando o rabão Balançando o rabão O novinha, a safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Então vai com a banda em cima, arrasta, tchaca no chão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Vai colocando a mão no chão Balançando o rabão Vai colocando a mão no chão Balançando o rabão Balançando, 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 balançando o rabão Balançando, 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 balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Balançando, balançando o rabão Tô novinha, safadinha, já tá cheia de tesão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Então vai com a banda em cima, arrasta, tchaca no chão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Balançado, balançado, balançado Aranjador, rapaz Essa é a Força Negra, a gigante de Teresina A gigante de Teresina Luciano Cenez, humoral de Teresina Fiu ri! Fiu ri! Fiu ri! Fiu ri! Fiu ri! Tchau 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 Luciano Cedes Humoral de Teresina Piauí Tchau 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 O desoligo reforma seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes da pichão E tijolico, tijolico, vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes da pichão E tijolico, tijolico, vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes da pichão E tijolico, tijolico, vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes da pichão E tijolico, tijolico, vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes da pichão Acesse Luciano Cedês no Youtube E curta os melhores reggae remix da atualidade Não te bate maluco, com a força negra É só na manhã Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo, desce, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar E você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo, desce, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Música Só pra me esquecer Essa é a força negra, a gigante de Teresina Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo, desce, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar E você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo, desce, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Quem você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo, desce, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Onde está deserto, depois que perdi sabe falosar Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina Não te bate, maluco Com a Força Negra é só na manhã Uma coisa, não tá dando certo entre a gente Quem cala com o centro Eu acho que vou pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado, separados E parecemos namorados A aliança virou e pedindo o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Me estranhou Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina Luciano Cidez O Moral de Teresina Piauí Você não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou e pedindo o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Me estranhou Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender A Gigante de Teresina Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que eu ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina A Gigante de Teresina Não te bate maluco Com a Força Negra É só na manha Luciano C2 O Moral de Teresina E oi Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina Mas era essa cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando São verdade dos que eu te amo Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina É que me disse eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que me disse eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando São verdade dos que eu te amo É uma silveira atrás da outra E nem me disse eu vou pra sua boca Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que me disse eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do Reggae Remix do momento Não te bate maluco Com a Força Negra é só na manha Luciano CDs O Moral de Teresina Piauí Essa é a Força Negra A Gigante de Teresina Hoje vai levar Vem, vem, vem Vem, vem Vem pro prado Faz a linha Dá um tiro Na Farris Quaco prava Puxa a linha Uma, tua Outra é minha Vem cobrado Faz a linha Dá um tiro Na Farris Queto prava Puxa a linha Uma, tua Outra é minha Vem pro prado Cicotiro Cicotiro Mais pro cano do летo É garantido Vem pro prado Cinco tiro Vem pro prato, faz a linha, dá um tiro na farise, que é do prato, puxa a linha, uma rua, outra é minha Vem pro prato, faz a linha, dá um tiro na farise, que é do prato, puxa a linha, uma rua, outra é minha Hoje vai ter festinha, pode se preparar, hoje de gatovinha pra gente baratinar Essa é a força negra, a gigante de Teresina Hoje tem que nevar, hoje vai nevar Vem pro prato, faz a linha, dá um tiro na farise, que é do prato, puxa a linha, uma rua, outra é minha Vem pro prato, faz a linha, dá um tiro na farise, que é do prato, puxa a linha, uma rua, outra é minha O tiro é cinco tiro, o tiro é cinco tiro, traz o teu canudo, pro teu cheiro é garantido O tiro é cinco tiro, o tiro é cinco tiro, traz o teu canudo, pro teu cheiro é garantido Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farise Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farise Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Hoje vai ter festinha, pode se preparar Puxa de gatovinha pra gente baratinar Essa é a força negra, a gigante de Teresina Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farise Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farise Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Puxa de gatovinha pra gente baratinar Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farise Pega o prato, puxa a linha, uma tua, outra é minha Essa é a força negra, a gigante de Teresina Não te bate maluco, com a força negra é só na manha Luciano C10, com moral de Teresina E oi Força negra, no comando da máquina, Hélio DJ Can you feel it? Oh, that space in between us I know you can feel it I miss you just a little too much Memories in the breeze of the dawn now Thought that I would be right, but I'm wrong now So many feelings, I miss you just a little too much We built it up and let it all crash down We had it all and let it burn to the ground But maybe we can turn around and get back Cause right now I'm off track, I'm looking for a way back to love I need you now, I'm feeling for your touch Come back to love Come back to love Can I feel it? Essa é a força negra, a gigante de Teresina Can you believe it? Can we ever get back to us? Baby Memories in the breeze of the dawn now Thought that I would be right, but I'm wrong now So many feelings, I miss you just a little too much We built it up and let it all crash down We had it all but let it burn to the ground But maybe we can turn around and get back Cause right now I'm off track, I'm looking for a way back to love I need you now, I'm feeling for your touch Come back to love 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 Essa é a força negra, a gigante de Teresina Acesse Luciano, seguias no Youtube, com os melhores reggae, real e extatualidade Sai da frente, porque a força negra não brinca, ela dá é show Luciano Cedês, o Moral de Teresina, P.O.I. Da minha boca eu só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era pequenininho, meu coração otário quis se iludir Tava na cara que era pequenininho, meu coração otário foi lá e cai Tava na cara que era pequenininho, meu coração otário quis se iludir Tava na cara que era pequenininho, meu coração otário foi lá e cai Força negra, sempre invejada, mas nunca igualada Na minha boca eu só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo Mas eu vou sujo e judeu seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Sai da frente, porque a força negra não brinca Ela tá em show Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Força negra, sempre invejada Mas nunca igualada Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do reggae remix do momento Bsecando! Tudo bem, porque é grato! Obrigado.